MÚSICA MÚSICA Mas um dia eu sei, a casa cai E então a moral da história vai estar sempre na glória De fazermos o que nos satisfaz Os imorais falam de nós Do nosso gosto, do nosso encontro, da nossa voz Os imorais sorriram pra nós Vigirão trégua, fizeram média, venderam paz Mas um dia eu sei, a casa cai E então a moral da história vai estar sempre na glória De fazermos o que nos satisfaz Mas um dia eu sei, a casa cai A casa cai E então a moral da história vai estar sempre na glória De fazermos o que nos satisfaz De fazermos o que nos satisfaz De fazermos o que nos satisfaz E então a moral da história vai estar sempre na glória